Comprar tibia coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui em redescoins.com.br E aí meu querido, beleza? Eu tô me aventurando fazendo live lá na roxinha e eu preciso de uma forcinha sua aí, tá? Se você puder me seguir lá, vai me ajudar demais, tá? Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Me segue lá pra me ajudar, beleza? Tamo junto! E aí meu querido, tudo bem com você? Ok, estamos aqui pra mais um vídeo do canal, tá? Mais um vídeo de bestiário. Um bestiário muito interessante, são vários bichos pra fazer. Alguns são mais complicados do que o outro. Tem uma certa dificuldade lá pelo fato de mudar o horário. A cada meia hora muda os bichos lá em cima, exceto alguns, tá? São vários bichos, como eu tô dizendo. Aí, primeira coisa que eu recomendo, levar um Darwin Ring, tá? Os bichos deixa bêbado, é bem chatinho. Isso daí. Segunda coisa, eu vou ter que usar essa pedrinha aqui, ó, Small Esmeraldi pra ir pra lá. Tá? Tem que ter acesso a Feirist, né? É... É isso. Cada lugar... Vários... Todas... Acho que todas as cidades vai pra lá, tá? Eu tô saindo aqui do DP de Port Hopes, só subir aqui. Passar aqui no Teleporte Verde. E usar uma pedrinha aqui. Pronto. Eu já tô aqui no local. Deixa eu ver quais bichos que tão aqui. Já tá de dia. Então, esses bichos que a gente vai falar, é... Do horário das... Vamos supor, hora e quinze, a hora e quarenta e cinco. Então, dez e quinze, às dez e quarenta e cinco. Das onze e quinze, às onze e quarenta e cinco. Então, essa meia hora, que é o horário do dia... De dia no Tibia, tá? O mapa, eu fiz uma marcação aqui, tá? Eu vou explicar cada uma delas, tá? Pra vocês. E depois eu vou... Dar uma passada em todos os locais e ver quantos bichos a gente matou. É meio complicado, tá? Como eu disse, alguns bestiários. Então, vamos lá. Deixa eu até pegar aqui uma marcaçãozinha que eu fiz. Aqui. Tá. Vamos lá. Aqui no mapa... É... Vamos começar aqui do... Eu tô bem aqui no centrinho aqui, ó. Tá? Bem aqui. Eu vou deixar a tela grande aí do minimapa pra vocês. As caveirinhas brancas, tá? As caveirinhas brancas, ó. Tem aqui. Aqui na direita, aqui em cima. Tá vendo? Aqui embaixo tem mais duas. Aqui tem mais uma aqui embaixo. Mais uma aqui no canto. Aí sobe e tem mais duas aqui, tá? Depois não vai ter mais. É uma das mais chatas pra se fazer. Eu tô falando... Desse bicho aqui, nesse momento. Swamiden, tá? Tem que matar mil. Dá 25 pontos de bestiário. Então, nessas caveirinhas brancas, é onde tem elas. Se você quer fazer o bestiário delas, vai ficar só passando nessas caveirinhas. Só que assim, né? São poucos lugares, são bem longes. Poderia, né? Ter uma... Ter uns outros bichos aqui, né? Pra fazer uma volta, pelo menos, ali. Pra dar uma emoção, aí. Mas, infelizmente, não tem. Tá? E é isso. Vamos continuar. Os pontos de interrogação, ó. Se você olhar os pontos de interrogação, na beirada do mapa, tem quase em todos os lugares, ó. Tá vendo? Esse eu já achei fácil fazer, tá? Ó. Pode ver. Tá vendo? Você faz uma volta aqui. Dá pra ficar só fazendo uma volta. Pera aí que não é? Vai conversar sobre isso, tá? Eu tô falando do... Pixir. Cadê? Tá aqui, ó. Pixir. Tem que matar mil. Dá 25 pontos de bestiário. Acabei de fazer duas taskirantes dele. Foi muito rápido, muito fácil, tá, gente? É... Duas coisas importantes. Tanto o Pixir, e quanto a sua Emiden, que eu falei agora há pouco, Elas têm de dia e de noite. Então, facilita. Se você pegar uma taskirante do Pixir, você pode vir aqui em qualquer horário que você vai fazer, Da sua Emiden também. Só que a sua Emiden já é um pouquinho mais difícil. É um bicho que não tem em todos os lugares. Tem isso também, tá? Mas o Pixir é bem simples fazer. Tem de dia e tem de noite, tá? Outro bicho que tem, independente do horário, é das bolsinhas aqui, ó. Ó. Começando aqui, tá vendo, ó? Também é bem redondinho. Tem quase todos os cantos. Muito próximo dos Pixis, tá? Ó, bem no cantinho. Tá vendo? E aí você faz ele basicamente junto. Que é a Nymph, né? A Nymph. Tem que matar mil também, dá 25 pontos de bestiário. Redondinho, fácil de fazer. Tem de dia, tem de noite. Certo? Agora, meu amigo. Tem outros dois bichos que não tem toda hora. Um é o Pocah. Tá? Tem que matar mil e dá 25 pontos de bestiário. É um bestiário mais chatinho. Um dos mais chatos pra fazer daqui. E também o Faul, que também tem que matar mil. E também dá 5 pontos de bestiário. O Faul, tem muito. Aqui já dá pra você ver, né? Já tá rodeado de Faul aqui. Eu marquei com esses pontinhos de check, né? Check aí, ó. Tá vendo? Já é mais no miolo que tem, ó. Já, se você só ficar nele, você vai ficar fazendo uma volta mais no meio, tá? E o Pocah. Eu marquei só alguns. Por quê, gente? O Faul. Próximo dos Faul, às vezes, vai ter um Pocah. Com menos frequência. Então, às vezes, você vai matar ali um Faul. Vai ter uns 3, 4 Faul. Um Pocah. 3 Faul. Um Pocah. Entendeu? É um lugar ou outro que vai ter de 3 Pocah. Aqui no cantinho aqui mesmo, esse cantinho aqui. Dá pra gente até juntar 5 Pocah, tá? Dá uma andadinha, assim, pra cima e pra baixo. Você consegue matar 5 Pocah. Mas você pode ver que eu já marquei bem pouco aqui, ó. O Cadeadinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? E bem próximo. Sempre que tem Cadeadinho, geralmente, tá próximo de um Check. Mas eu marquei também. E por via das dúvidas, às vezes, você vê, olha aqui, faltou tudo. Só falta o Pocah. Tá ali. Esse Cadeadinho vai ser o foco. Mas, assim, se você quiser melhorar a marcação sua, você vai ter conseguido Pocah também, tá? Do resto, eu achei legal isso. Que é bem redondinha, a ilha é grande, então você faz a volta inteirinha. Tem uma coisa chata também, tanto o Pix e o Swarmiden, eles atacam de longe, né? Então, pra nós que são os EK, acho que é depois do 250, essa magia aqui. A gente consegue puxar ela, né? O Amp Rez aqui. A gente tem o Amp Rez, tá? E a gente consegue puxar eles. Bom, eu acho que, de marcação dos bichos, o que precisa entrar, recomendo o Dwarven Ring. Acho que é isso, tá? Como eu disse, quando mudar pra noite, os Fawls e os Pocah vão sair, vão entrar outros bichos. E eu vou falar deles em um outro vídeo, pra não ficar tão extenso esse. E também, pra... Porque tem uma Cave que tem eles, independente se tá de dia ou se tá de noite, etc. Mas, é, vamos focar nos que estão aqui de dia, beleza? Então, é isso. Eu recomendo, ou você vem aqui, fica dando volta, dando volta, até acabar tudo, tá? Vai da sua vontade de fazer o bestiário. É... Se você quiser um rápido respawn, você pode adiantar muito a sua Mardin, né? Que tem pouco ali, você pode pegar uns respawn curtinho ali, né? Você pode vir aqui. Por exemplo, ó. Vim aqui, ficar voltando nesse aqui. Até que é meio longe, mas... Ou nesses daqui, ó. Nesses três aqui. Ou aqui, né? Acho que até aqui, esses quatro iniciais aqui, ó. É melhor, tá? Fora isso, meu amigo. O que eu recomendo? Faça Task Hunt. Tá aí no jogo pra gente fazer. Faça Task Hunt que você vai fazer muito pontos de Charms. Devagarzinho. Ai, mas demora. É pra demorar mesmo, entendeu? Você tem que demorar. É pra isso mesmo. Se você tá na loucura ali de querer fazer runa, meu amigo. No canal que tem um monte de outros vídeos que você vai fazer mais rápido. Aqui é pra você que já tá mais avançado. Que já fez muitos. E é isso. E aí, eu recomendo. Você pode pegar Task Hunt do Pixie. Da Nymph. Até do Fall, né? Só que aí vai ter a questão dos horários. E é isso. Nymph. Pixie. E do Fall. O Fall tem que tomar cuidado com a questão do horário. Mas dá pra você fazer as Task Hunt aqui. Facilmente, tá? E aí, devagarzinho. Você vai fazendo a da... Da mulher branquinha ali. Sua Maiden. Do Pocah. Você vai fazendo aos pouquinhos também. E é isso. Tá? Agora, por título de curiosidade. Ou eu vou dar uma volta aqui. Ou eu vou jogar 10 minutos. E aí, você acompanha o vídeo. Depois, no final aí. Pra você ver quantos bichos nós matamos. Mais ou menos, tá? Eu vou tentar ser rápido. Porque daqui a pouco. Já são 10 e 25 aqui. E pode ser que... O... O tempo acabe, né? Então é isso. Eu vou até colocar uma arminha aqui de coisa. Pra facilitar aqui meu refil. E bora. E aí, você vai colocar uma arminha aqui de coisa. E aí, você vai colocar uma arminha aqui de coisa. E aí, você vai colocar uma arminha aqui de coisa. E aí, você vai colocar uma arminha aqui de coisa. E aí, você vai colocar uma arminha aqui de coisa. Segundinhos a mais aí E vamos ver aí dando a volta Mais ou menos que eu dei Não fiquei tanto focado em fall não Que ele fica muito pro meio Acho que acaba perdendo muito tempo Mas eu dei mais a volta assim Pelas beiradas Em 10 minutos aí Matei né 29 fall Número bom 36 ninf 39 picks Lembra que eu falei que tem bastante Pouca me surpreendi 38 também Tá vendo e eu nem tenho tanta marcação De pouca no mapa É o que eu disse pra você Eu não fiquei marcando pouca Porque ele tá sempre perto De algum outro bicho Então você vai matar um aqui Dois ali Três ali E na hora que você ver Você matou bastante E a branquinha lá A sua maiden A mais difícil de todas aí 16 apenas Nesses 10 minutos Tá vendo gente É um número até que razoável Eu acho um número até que razoável Não é um número tão baixo assim Pra se fazer Se você colocar aqui numa task huntzinha Cara É... Cara Você não vai gastar 20 e poucos minutos ali Entendeu Pra você fazer 100 Tá Então Não é tão difícil assim Esses bichos que estão com 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 número alto aí E tem aquele detalhe Que eu falei pra você Se você focar um pouquinho mais Só nas viradas ali Você vai fazer menos fall E esses números aí Então você pode aumentar Nesse tempo de 10 minutos Tá E as vezes se você focar mais em fall Ali no meio Você vai fazer mais fall E menos dos outros É o que eu disse pra você Na questão da task huntzinha Que você tem que matar 100 bichos ali Dessas categorias aqui Gente O vídeo é esse Um vídeo longo Mas muito detalhado Com Marcação no mapa Tudo Se tem o pix Pra matar aqui Eu acho que você teria Que mandar o pix Pra mim também Né Bom Manda um Tczinho aí Então Bom É isso aí galera Agradeço Por assistir o vídeo Mais um vídeo do canal Tamo junto Um grande abraço Valeu É nóis Fui hein Tô indo nessa Tchau Tchau Tchau